Você sabe o que é acordar todo dia sem esperanças? Sentindo que o amor da sua vida está acordando com um homem errado? Mas ao mesmo tempo, esperando que ela seja feliz? Mesmo que nunca seja com você? Você está totalmente louco, varrido, Albert. Você sabia? Sabia. Isso é bom. Mesmo? Ótimo. Já ouvi falar...